Boa, muito show. Vai me dizer que tu nunca balançou na cadeira dessa. A cadeira dessa daqui é por isso que o nome dela é preguiçosa. Presta atenção. Só na manhã balançando de cadeira. Acabar de deitar na preguiçosa é ruim. Eu vou ficando por aqui, só na manhã balançando na preguiçosa. Bom demais.